Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para concursos sem a utilização de fórmulas? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui. Matemática para concursos. Como aprender sem fórmulas? Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de qualquer parada, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um vídeo. Vai chegar o vídeo para vocês. E agora, vamos a mais uma prova real de que o método MPP realmente transforma a vida das pessoas. Vamos a mais um relato de um membro da família MPP. Olha que depoimento legal da Marília. Vamos lá. Vivi anos convivendo com uma mentira, que matemática não era para mim. Deixei de fazer vários concursos por causa da matemática, até que conheci os professores Renato e Marcão. E mudou o meu pensamento e atitude. Olha a transformação. Fiz o concurso para a gente educador e acertei 7 de 10, me levando a ser aprovada e classificada no número de vagas. Marcando o meu ver da vitória e já estudando para outros concursos. Obrigado, professores Marcão e Renato. Sou muito grato a vocês e ao método MPP. Marília, Patrícia. Marília, muito obrigado a você. É isso aí. O sonho se tornando realidade. Tudo isso através do método MPP. É o que eu falo. O método, ele muda a história da vida das pessoas com a matemática. Isso pode acontecer com você? Resumindo a história. Isso pode acontecer com você? Pode. Agora é fácil? Não é fácil. Então, no final, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o nosso módulo completo de matemática. É o curso que, com certeza, vai mudar a história da sua vida com a matemática. Vai potencializar de uma forma muito positiva. Vai alavancar aí, realmente, o seu número de acertos. Tudo vai mudar após o contato com o método. E é onde você vai aprimorar isso? No nosso curso, no nosso módulo completo de matemática. Marcão, quero comprar onde está esse curso. No final da aula, a gente troca aquela ideia. Beleza? Agora, pessoal, está aqui. Caneta e papel na mão, sem mais delongas. Simbora. E vamos dar início à nossa... Mais uma aula, né? De matemática para concurso. Já virou aqui uma máxima. Todo domingo, estamos juntos aqui nessa corrente. Rumo à sua aprovação. Legal? Está tudo lindo? Coloca aí, sim ou não? Deixa eu fazer aqui a transição. E simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Está aqui o meu Instagram. Vamos lá. Vai lá no meu Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel. Não. Olha aí a nossa primeira questão, pessoal. Nossa primeira questão, o assunto é conjuntos com probabilidade. Isso está caindo direto em prova. Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Pega a visão. Em um grupo de 100 pessoas. Em um grupo de 100 pessoas. 80, possui telefone celular. 50, possui telefone fixo. 10, não possui telefone celular e nem fixo. Sorteando, se ao acaso, uma dessas 100 pessoas, a probabilidade de que ela tenha telefone fixo, mas não tenha telefone celular, é de... Então, pessoal, é um probleminha típico de conjuntos. Como é que eu sei que a questão é de conjuntos, pessoal? Como é que eu sei? Como é que eu consigo identificar isso, Marcão? Dentro do contexto. Mas, toda a questão de conjuntos, ela traz uma ideia de pesquisa. Tantas pessoas gostam de matemática, tantas pessoas gostam de português e tantas pessoas gostam de matemática e português. É uma ideia de pesquisa. E nessa pesquisa, tem sempre uma ideia de parte comum. Vai ter aquela ideia das pessoas que gostam, por exemplo, de matemática e gostam o quê? De português. Legal? Então, pessoal, resumindo a história. Probleminha de conjunto traz sempre uma ideia o quê? De pesquisa. Como se fosse uma entrevista dentro de um determinado grupo de pessoas. Ficou claro isso para você? E para representar esses conjuntos, utilizamos aqui os diagramas. Vamos lá. Qual é a representação aqui? Eu vou representar através do conjunto, através dos diagramas, a galera que tem celular. E no outro conjunto, eu vou representar a galera que tem o quê? Telefone fixo. Então, está aqui. Galera que tem celular. E aqui, a galera que tem telefone fixo. E, claro, isso aí está subentendido aí no contexto. Vai ter a galera que tem celular e a galera que tem telefone fixo. Então, vamos lá. Começando a brincadeira aqui. Ele fez uma entrevista num grupo de 100 pessoas. Já está ali no texto. 100 pessoas. E dessas 100, ele já fala aqui no texto. 10, não possui celular e nem telefone fixo. Então, vai estar aqui do lado de fora. Pergunta aos senhores. Se 10, não possui celular e nem telefone fixo. Estou indo passo a passo aqui no totózinho com vocês. Como se estivéssemos tomando um gelinho e batendo um papo num barzinho bem agradável. De 100 pessoas. 10, não possui celular e nem telefone fixo. Pergunto. Quantas pessoas possuem celular ou telefone fixo? Quantas pessoas eu tenho aqui dentro? Pensa aí. Sem utilização de fórmulas. Sem cálculos mirabolantes. Pensa comigo. 100. Ele entrevistou 100. Aí, ele falou que 10, não possui celular e nem telefone fixo. Então, quantas pessoas possuem celular ou telefone fixo? Pô, marca moleza. É só eu diminuir. 100 menos 10. Exatamente. 100 menos 10 vai dar quanto? 90. Então, ali dentro, tem que ter obrigatoriamente quantas pessoas? 90. Não é isso? 90 pessoas têm celular ou telefone fixo. Só que se nós somarmos aqui a galera do celular, que é 80, com a galera do telefone fixo, que é 50, vai passar. 80 mais 50, vai dar 130. E por que que passa, Marcão? Deixa eu até voltar aqui. Estou indo passo a passo, tranquilão com vocês. Por que que passa, pessoal? Porque nós estamos contando duas vezes a mesma área, que é a interseção. Então, esse a mais que está dando, o certo ali é 90. Só que está dando 130. Esse a mais, pessoal, é a interseção. Tá? Então, esse a mais será sempre a interseção. Então, quanto vale a interseção? Quantas pessoas possuem celular ou telefone fixo? Pô, é o a mais. Vai ser 130, vou colocar até aqui embaixo. Ó, deu 130. Só que o certo é quanto? 90. Então, 130 menos 90 vai dar quanto? 40. Então, esse a mais é justamente o quê? A interseção. Agora sim, eu posso montar ali o meu diagrama, porque tudo começa pela interseção. Agora, vamos lá. Ele fala na questão que 80 possuem celular. Por que se 80 possuem celular, quantos possuem apenas celular? 40. Marcão, de onde veio esse 40? Aqui, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Seria 80 menos 40, que é a interseção. Quantas pessoas possuem apenas telefone fixo? Ó, telefone fixo temos 50 pessoas. Só que aqui já tem 40. Então, 50 menos 40 vai dar 10. Ô, Marcão, de onde veio esse 10? Você falou, mas eu tô nervoso. Vamos lá. É 50 menos 40. 50 menos 40 vai dar 10. Perfeito. Montei ali o meu diagrama. Agora, pessoal, a gente parte pra probabilidade. Ó. Agora a gente vai pra pergunta. Probabilidade pelo método MPP. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Só que aí, qual é o bizu, pessoal? Pra você não usar a formulazinha. É você trocar a palavra probabilidade por chance. Tá? Então, vamos lá. Vou trocar a palavra probabilidade por chance. Probabilidade de que ela tenha um telefone fixo, mas não tenha um celular. Então, qual é a chance, qual é a chance, dentro dessas 100 pessoas, né? Dentro das 100 pessoas, que ela tenha telefone fixo, mas não tenha celular. Pô. Então, ela tem telefone fixo, mas não tem celular. Quantas pessoas têm telefone fixo, mas não têm celular? 10. Então, eu tenho 10 chances em quantas? Em 100. Repetindo. Quantas pessoas possuem telefone fixo, mas não têm celular? 10. 10 pessoas. Então, qual é a chance disso acontecer? Eu tenho 10 chances em 100. Pô, 10 chances em 100. Lindo. É a mesma coisa que 10%. Gabarito. Letra E. De eu vou passar no meu concurso. Ficou claro, pessoal? Ele quer a probabilidade. Então, qual é o bizu que eu passei pra vocês? Troca a palavra probabilidade por chance. Então, qual é a chance de escolher uma pessoa, dentro das 100, que ela tenha telefone fixo, mas não tenha celular? Quantas pessoas têm telefone fixo e não têm celular? Olha lá no desenho. 10. Então, nós temos 10 chances de isso acontecer em 100. Só que ali já caiu na porcentagem. 10 sobre 100 já é a própria porcentagem, que é 10%. Lindo. Lindo. Matamos aí a primeira questão. Fui passo a passo aí com vocês. Então, vamos lá. Passamos agora pra nossa próxima questão. Simbora. Olha aí, pessoal. Agora, da probabilidade do conjunto, passamos para a análise combinatória. Vamos lá. Em um grupo de 5 homens e 4 mulheres, deseja-se formar uma comissão com exatamente 3 pessoas. A exigência é que nessa comissão, olha a palavra-chave, precisa ter pelo menos duas mulheres. Então, o número de possibilidades de se formar essa comissão é igual a... Então, pessoal, vamos lá. Palavrinha mágica. Comissão. Pessoal, palavrinha mágica. Comissão. Quem lembra? Vamos lá. Isso é um arranjo? Coloca aí no bate-papo. Isso é um arranjo ou é uma combinação? Sendo mais formal, né? Qual é a diferença do arranjo para a combinação? Vamos lá. Você vai fazer sempre a perguntinha. A ordem importa? Se a resposta for sim, ou o famoso arran, isso é um probleminha de arranjo. Agora, se a resposta for não, isso é um probleminha de combinação. Só que isso, só com isso, né? Com essa definição, a maioria dos alunos não consegue identificar. Só que existem alguns macetes, algumas técnicas. Ó, comissões, palavras-chave, turmas, equipes, sempre que passar essa ideia de grupos de pessoas, o probleminha é de combinação. A ordem não importa. Vou formar uma comissão. Renato, Marcos e Carol. É a mesma comissão. Carol, Marcos e Renato. Então, se eu trocar a ordem dos elementos, não vai importar. Então, pessoal, esse probleminha é de combinação. Olha a palavra-chave aí, comissão. Comissão, turmas, agrupamentos de pessoas, o probleminha de análise combinatória é de combinação. Ficou claro? Então, já identifiquei que é uma combinação. Agora, é só esquematizar aqui o problema. Ele está falando que essa comissão tem que ter três pessoas. Só que dessas três pessoas, pelo menos duas são o quê? Mulheres. Então, pessoal, existem dois casos aqui. Primeiro caso, eu posso ter duas mulheres e um homem. É isso? Dando um total de três pessoas. ou eu posso ter aqui somente três mulheres. Então, esse probleminha, eu tenho dois casos aqui. O primeiro caso, pelo menos duas, no mínimo duas. Então, eu posso ter duas mulheres e um homem. ou o segundo caso seria apenas três mulheres e nenhum homem. Agora que eu esquematizei, vamos montar aí a nossa combinação. Primeiro caso, duas mulheres e um homem. Vamos lá. Eu quero duas mulheres na minha comissão. Só que duas mulheres de quantas? De quatro. Então, seria a combinação de quatro para dois. Esse é o primeiro caso. E... Deixa eu até apagar aqui para ficar bonitinho. Então, vamos lá. Primeiro caso. Eu quero duas mulheres. Duas mulheres de quantas? De quatro. Vai ser combinação de quatro para dois. E... Aí, multiplica. Um homem. Um homem de quantas? De cinco. Então, seria a combinação de cinco para um. Aí, pessoal. Já vou resolver isso daqui para a gente matar o primeiro caso. Beleza? Vamos lá. Combinação de quatro para dois. quatro. Abre dois. Método MPP. A gente não utiliza a fórmula. Quatro abre dois. Abre dois o quê? Números. A partir do quatro. Então, vai ser quatro vezes três. Abre o dois, divide por dois. Abre o dois. Divide por dois. que seria dois fatorial, que é dois vezes um. Aí, eu vou simplificar aqui. Quatro por dois vai dar dois. Dois vezes três vai dar seis. Então, está aí a combinação de quatro para dois. Agora, combinação de cinco para um, pessoal. Combinação de cinco para um, não precisa nem fazer a conta. Vai dar cinco. É sempre que tiver unidade, você vai na propriedade. a combinação. Vou colocar aqui. Combinação de n para um, uma propriedade. Combinação de n para um, é sempre n. É sempre igual a n. Aí, você nem perde tempo. Beleza? Aí, pessoal, vamos lá. Primeiro caso. Como é que vai ficar o primeiro caso? Vamos lá. Primeiro caso. Vou colocar aqui embaixo. Vai ficar seis vezes cinco. Quanto é que dá seis vezes cinco? Trinta. Então, teríamos cinco possibilidades para o primeiro caso. Agora, vamos lá. O segundo caso. Qual seria o segundo caso? terei apenas grupos de mulheres. Seriam três mulheres. Três mulheres de quantas? Aqui, de quatro. Então, seria a combinação de quatro para três. Combinação de quatro para três vai dar quatro. Mas, vamos lá. Vou te provar que vai dar realmente quatro. Vou aplicar no macete. Combinação de quatro para três. Quatro abre três. Vou aplicar três números. Quatro, três e o dois. Abre o três, divide por três. Três fatorial. Três vezes dois, vezes um. Pou, 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 pou. Olha lá. Combinação de quatro para três vai dar quatro. Aí, pessoal. Matamos aí a questão. Por quê? Vamos lá. Qual é a jogada aqui? É o primeiro ou o segundo? Então, eu vou somar aqui os dois casos. Vai ficar trinta. Mais quanto? Mais quatro. Trinta mais quatro. Vai dar trinta e quatro. Gabarito. Letra D. Legal? É o primeiro. Está aqui. É o primeiro. Ou o segundo. É o primeiro. Ou o segundo. Então, o primeiro é trinta. E o segundo é quatro. Trinta mais quatro. Trinta e quatro. Beleza? Show de bola? Passamos aí para a próxima questão. Então, vamos lá. Próxima questão é de progressão aritmética. Em certa progressão aritmética. Deixa eu apagar aqui que sai um pouco curto. Simbora. Engole o choro e vamos que vamos. E aí? Vocês estão gostando? Está tudo lindo? Então, vamos lá. Em certa progressão aritmética. A soma dos dez primeiros termos é igual a 255. Sabendo que o primeiro termo é igual a três, qual o valor do décimo termo dessa progressão? Perfeito, pessoal. Vamos lá. Eu vou ensinar você a deduzir a fórmula da soma. Vamos lá. Vamos supor aqui uma PA de cem termos. Tá? Colocar aqui do lado. Cem termos. Aí ele pergunta para a gente. Qual a soma dos cem primeiros termos da PA? Vai ser sempre assim. Vai ser o primeiro mais o último. Ou seja, o A1 mais o A100. Vezes a metade da quantidade de termos. Ou seja, 100 sobre 2. É o primeiro mais o último vezes a metade. Essa é a ideia. A1 mais A100. Vezes 100 sobre 2. Fica muito mais prático. Vamos lá. 101 termos. Eu quero a soma dos 101 termos de uma PA. Vai ser o A1 mais o A101. Ou seja, o primeiro mais o último. Vezes a metade. 101 dividido por 2. Simples assim. Tá? Então é só você seguir o método que você consegue desenrolar aí a questão. Só que no caso, ele não está falando em 100. Ele está falando em 10. Então, como a gente iria montar um esqueminha aqui para a soma dos 10 primeiros termos de uma PA? Pô, Marcão. Seguindo a lógica, seria o primeiro mais o último. Ou seja, o A1 mais o A10. vezes a metade. Ou seja, 10 dividido por 2. Perfeito. Seria o primeiro mais o último. vezes a metade, que seria o 10 dividido por 2. Isso é a soma dos 10 primeiros termos. Só que ele fala para a gente que essa soma tem que ser igual a 255. E o primeiro termo é igual a 3. Aí, pessoal, matamos a questão. Por quê? Eu vou pegar essa relação e vou igualar a quanto? A 255. E agora, é só fazer a continha. Cabeça de gelo. É só não ficar nervoso e fazer a continha. O A1 vale quanto? 3. Então, vai ficar 3 mais A10. Vezes 5. Igual a 255. Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Malandramente. Eu vou pegar o 5, que está multiplicando, e vou passar para o outro lado, dividindo. 255. Dividido por 5, vai dar 51. Matei a questão. A10 vai ser igual a 51 menos 3. 51 menos 3, vai dar quanto? 40 e 8. E é exatamente o que ele está perguntando. Ele está pedindo, na questão, o décimo termo. Gabarito. Letra C. Letra C. De churrascão da aprovação. Vou aparecer aqui. Então, pessoal. Essa, né? Essa linha de hoje, é aquela linha que a gente vai passando várias técnicas para vocês. Em outras palavras, estamos passando para você aqui o método MPP. Utilizando aqui o mínimo de fórmulas possíveis. E quando a gente utiliza alguma relação, a gente vai pelo método MPP. Tentando, de uma forma sempre muito simples, passar o conteúdo para vocês. Então, recapitulando. Vamos lá. A primeira questão. Quais foram os assuntos abordados na primeira questão? Conjuntos. Junto com o quê? Com probabilidade. A segunda questão. Qual foi o assunto da segunda questão, pessoal? Vamos lá. Foi análise combinatória. Combinação. É isso? Aí eu te dei lá uns macetes para você identificar. As palavras-chave. A ideia de que a ordem não importa. E a terceira questão da nossa aula. O assunto é o quê? Progressão aritmética. A soma dos termos de uma APA. Show de bola? E aí? Vocês estão gostando? Queremos aí, pedimos para vocês sugestões. Na próxima aula, quais os assuntos? Quais os assuntos que você deseja? Ah, Marcon, coloca a questão de geometria. Coloca mais questões aí de probabilidade, de análise combinatória. No final da aula, dá o seu gostei, obviamente. Claro que tem os haters aí, né? Essa gente maluca, né? O cara vem aqui e começa a falar um monte de besteira. Eu olho e nem eu até deixo. Ontem teve um cara aí bem maluco, né? Bem doido. Sei lá por que o cara vem aí. Pô, se o cara não gosta do trabalho, o cara não vê, não assiste. Aí você vê que a gente... Que não vale nem nós aqui comentarmos. Vamos sempre o quê? Pra frente. Legal? De repente, é até a concorrência aí que tá entrando aí pra bagunçar aí o nosso aluno. De repente, já tem até mais um aí que passou, eu nem sei. Mas tá valendo. Vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa próxima questão. Foi mais um desabafo aí, né? Que vocês, na verdade, são nossos amigos, né? Frequentam aqui sempre os nossos alunos. E é como se fosse uma conversa com um amigo. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Simbora pra nossa próxima questão. O que não poderia faltar aqui, pessoal, é uma questão de porcentagem. Então, vamos lá. O preço de determinado produto sofreu dois aumentos mensais consecutivos de 10% cada um. No mês seguinte, ao segundo reajuste, teve o preço reduzido em 15%. Supondo não ter havido outra alteração no preço, no período, o preço final do produto sofreu em relação inicial, ou seja, antes do primeiro aumento. Aí, vamos lá. Ele sofreu um aumento ou uma redução? Aí, pessoal, esses probleminhas de aumento e de redução, nós utilizamos a técnica do CVM. Faz a continha. Faz a continha. Volta uma casa. E depois, multiplica. Tá? Faz a continha, volta uma casa e multiplica. A galera já está até ligada aí nesse macete. Só que esse macete é válido de dois em dois. Então, eu vou fazer aqui os dois aumentos sucessivos. E o resultado eu faço com a redução de 15. Então, inicialmente, foram dois aumentos. Dois aumentos. Aí, vamos lá. Vou fazer aqui a continha. Deixa eu colocar aqui. Chegar mais um pouquinho para o lado. Vou fazer aqui a continha. Vamos lá. Dois aumentos de quanto? De dez. Primeiro aumento, segundo aumento. Aí, vamos lá. Fazendo a continha. Dez mais dez vai dar quanto? Vinte. Fez a continha? Ó. Faz a continha. Fez a continha, volta uma casa. Aí, eu volto uma casa aqui de cada um dos fatores. Depois que eu volto uma casa, eu multiplico. Simples assim. Um vezes um vai dar um. Faz a continha, volta uma casa e multiplica. Agora, não é mais dez. Agora, virou um. Quando eu volto uma casa, o dez passou a valer um. Um vezes um vai dar um. Vinte mais um vai dar quanto? Vinte e um. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse resultado. Dos dois aumentos. E vou jogar com a redução. Com a redução de quinze. Aí, se você não pegou, preste atenção. Vinte. Um aumento de vinte. É como se fosse um aumento de vinte. Com uma redução de quinze. Aí, vamos lá. Soma. Soma não. Faz a continha. Vinte e um menos quinze. Vinte e um menos quinze vai dar seis. Aí, volta uma casa. Agora, você vai pegar a ideia. Volta uma casa. Depois que eu volto uma casa, eu multiplico os novos valores. Por quê? Quando eu volto uma casa, o vinte e um passou a ser quanto? Dois vírgula um. E o quinze passou a ser quanto? Um vírgula cinco. Aí, a gente vai multiplicar esses valores. Dois vírgula um. Vezes um vírgula cinco. Vezes menos um vírgula cinco. Aí, o sinal, ele é importante. Vai dar menos três vírgula quinze. Tá? Cuidado com o sinal. Deixa eu até apagar aqui para você entender que eu estou multiplicando. Tá? Tá legal? Só que aqui tem o sinal de menos. Então, vai ficar menos três vírgula quinze. Seis vezes menos três vírgula quinze. Vai dar mais dois pontos oitenta e cinco. Então, pessoal, como aqui o valor ficou positivo, significa que foi um aumento de quanto? De dois pontos oitenta e cinco. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcos, não acreditou. Pode acreditar. Essa foi a nossa última questãozinha. Mas não vai embora, não. Primeiramente, parabéns, comemore. Você chegou aqui até o final. Eu sei que você já está falando aí. Pô, Marcos, nessa questão aí eu joguei o cem e fui, né? Joguei valor e fui fazendo o cálculo lá em cima. Está valendo. Mas a ideia aqui é te mostrar sempre alguma coisa diferente. Tem um vídeo aqui que nós explicamos passo a passo toda essa técnica do CVM. Então, se você ficou com dúvida, que é uma coisa nova, dá uma procurada aqui no nosso canal, nesse vídeo. Tá? Porque é uma técnica muito simples. Gente, você não precisa jogar valor, você não precisa fazer nada. É só você aplicar o macete. Faz a continha, volta uma casa, multiplica. Pega o resultado e faz de novo o processo. Faz a continha, volta uma casa e multiplica. Legal? Isso aí você vai ver que na prova, com certeza, você vai ganhar tempo. Ah, Marcão, como é que eu faço? Pô, matemática não é de Deus. Eu não consigo aprender matemática. Pô, agora todo concurso que sai, eu procuro aquele que não tem matemática e nem raciocínio lógico. Ou então, você não vai fazer quase concurso nenhum. Porque a maioria tem a matemática e tem o raciocínio lógico. Tem solução para isso? Com certeza. Tá aqui, ó. Esse é o nosso módulo completo de matemática, pessoal. Com certeza, esse curso vai te levar para um outro patamar. Com certeza. Temos lá um curso de nivelamento, que é um curso de matemática básica. Esse curso, ele tá com dois bônus e tá com um investimento bem bacana. É isso aí que eu falo, pessoal. Estudar é um investimento que não é em vão. Ele sempre vai te dar um retorno. Se você focar, se você levar a sério, o retorno, cara, não tem preço. Além do conhecimento que vai ficar aí para a vida toda, né? Você, às vezes, fala assim, ah, vou passar para esse concurso e nunca mais vou estudar. Muito pelo contrário. Vamos supor, você passa para um TJ, cargo de técnico, um exemplo. Você vai chegar lá, você vai ter um outro ciclo de amizades. Vai ter pessoas que vão te botar sempre para cima, vão te dar várias ideias. E, com certeza, você já vai estar estudando para analista, ou vai estar até mesmo fazendo uma faculdade, uma coisa que você nunca pensou. Cara, tudo muda. Então, quando você investe, você faz um investimento na parte da educação, estudo especificamente, pessoal, isso não tem preço. Legal? Esse é o nosso curso. Esse é o nosso módulo completo de matemática. Eu falo que é o carro-chefe do nosso site. Porque esse curso, ele vai te dar base para vários concursos. Então, se você é um cara que se prepara para vários concursos, o bizu é esse. É o módulo completo de matemática e o módulo completo de raciocínio lógico. Pessoal, maiores informações, quer saber mais informações sobre o curso, enfim, como funciona, clica aqui. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link desse curso. É só você clicar que você já vai cair na página de venda do curso. E lá, você vai ter uma aula demonstrativa e vai ter também ali todas as informações sobre o curso. Vamos falar desses bônus que nós estamos oferecendo para vocês. Vamos passar para vocês também outros relatos de nossos alunos que tiveram experiência com o método MPP e foram aprovados em diversos concursos. E lá no final, vai ter o valor do seu investimento. Caso você continue com dúvida ou você queira um curso específico, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Está tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ou através da nossa central de atendimento, que é o nosso WhatsApp. Pessoal, não há vitória sem sofrimento. Não adianta. Ainda mais, às vezes, com o histórico escolar que o aluno tem, devido a diversos fatores que não vêm aqui hoje a gente debater isso. Mas, enfim, o cara tem aquele ranço com a matemática, com o raciocínio lógico, e não adianta. Por quê? Os alunos, eles ajudam? Sim. Só que os alunos, vamos dizer assim, é a cereja do bolo. São exercícios, e se o cara não sabe a teoria, ele não vai entender o que nós estamos falando aqui. Então, é fundamental que você tenha um curso teórico de qualidade para te auxiliar aí nos seus estudos. Então, está aqui a solução para o seu problema. É um investimento que, no final, você vai falar. Valeu a pena. Diferente de coisas supérfluas que nós compramos. Eu sempre estou falando isso aqui. A gente não pensa nem duas vezes. Está chegando aí final do ano, Natal, Ano Novo, com certeza você já está pensando na sua roupa nova, no seu tênis, enfim, na sua... Eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de relógio. Enfim, aí é o ser humano. Mas antes disso, pessoal, antes disso vem o quê? A estabilidade. Você tem que pensar na sua vida. Não adianta você viver aí sempre pagando conta. Ah, esse mês é isso, esse mês é aquilo. Você tem que dar uma qualidade de vida melhor para você, para a sua família. E você só vai mudar isso, pessoal. Investindo em você. Investindo especificamente na educação e no estudo. Isso, com certeza, vai ter um retorno muito positivo para você. Não pense que isso aqui é um gasto. Isso aqui é um investimento. Legal? Agora, vamos à nossa mensagem para finalizarmos aí a nossa aula. E claro, né? Vocês gostaram dessa aula? Foi bacana? Deixem aí nos comentários para a gente. Olha aí a nossa mensagem. A única maneira de se conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho duro. Treino duro e jogo fácil. Não adianta, pessoal. Ah, o fulano passou, não estudou. Cara, essa galera que passa de primeira, enfim, é a galera que já tem uma base. O cara já vem estudando há um certo tempo. Ou ele fez um colégio, teve uma base boa no segundo grau dele. Entendeu? Enfim, o cara estudou no Santo Inácio aí da vida. Cara, então essa galera não curte isso aí, 1%. Eu estou falando de gente. De gente como a gente. Galera sofredora, que trabalha. A galera que tem... Eu não tenho filho, mas algumas pessoas têm filho. Aí tem o marido, se for mulher. Tem a esposa, se for homem. Enfim, isso tudo aí é os 99%, a correria. Aí não adianta você falar, ah, Marcão, eu chego tarde do trabalho. Ah, Marcão, tem meu filho. Cara, estuda de madrugada. É isso que eu vou falar para você. Não adianta eu ficar aqui, passando a mão pela sua cabeça e não falando a realidade. Não adianta. Se você não fizer isso, você vai ser mais uma fila do pão. Não adianta. Vai lendo no ônibus, dá teu jeito. Se eu contar aqui a minha história para vocês, a gente vai ficar chorando aqui umas duas horas. O mundo é feio, pessoal. Nada é fácil. Bota isso na tua cabeça. Jogo, né? Treino duro, jogo fácil. Lembra disso. Agora, se você não treinar, vai tomar na cabeça na hora da prova. Beleza? Qualquer coisa, vá lá no Instagram, a gente bate um papo, a gente toca uma ideia. Sempre com a ideia aí de ajudá-los da melhor maneira possível. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu. Tchau.